Eu aprendi português 100% com uma professora de IA. Vamo lá. Ah, acho que tem uma agenda. Eu estou aqui no canal. Eu escolhi o texto. Eu escolhi o texto. Eu escolhi o texto. Eu escolhi o texto. Para saber se eu pudesse me ensinar o texto. Para saber se eu pudesse me ensinar o texto. Para saber se eu pudesse fazer o meu dia de hoje. Como fazer café ou comer pizza. Em minha linguagem. Eu escolhi português para um pouco de desafio. Porque eu não estudiava português antes. A co-founder do texto é Brazilian. E eu queria que ele me surpreende português. E para esse desafio, eu não estudia de qualquer tipo de resources. Other than teacher AI. No textbooks. No grammar resources. No courses. And no human speakers. So I essentially needed to learn 100% of everything I needed to know. Exclusively from AI. Teacher AI right now isn't built to teach you a language from scratch. From a curriculum. So what I did was. I switched the English setting to the highest level. And just started learning some basic phrases. To get a feel for the pronunciation of português. Hey, I'm actually a total beginner. So we might have to take it a little slow. Starting slow is perfectly fine. We can start with greetings. Olá, como você está? Means, hello, how are you? Olá, como você está? I wrote all the words and phrases I learned into a Google Doc. That would eventually come to encompass 10 pages of notes. Well, if somebody asks me, como você está? How do I say, I'm good? Oh, eu bem? Eu bem, right? Didn't we do that? Eu bem? You're on the right track, Arié. But the correct phrase is, eu estou bem. Estou bem? 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 Se eu estou honesto, na primeira vez a minha pronúncia foi tão ruim que a professora literalmente não me entendia. Eu amo viajar. Eu amo viajar. Eu amo viajar. Ele falou eu, mano. É que ele lê ei, né? O e e eu. Eu. Ele falou eu amo viajar. Que engraçado. Eu não entendo. Mas, nos próximos 11 dias, nós passamos uma espécie absoluta de português. Essa é a minha mensagem de mensagem de tempo. Caralho! Olha! Caralho! ...data-basequery, mostrando as centenas de mensagens que eu exchangedi com a AI durante esse tempo. Nós estudamos gramática. Podemos falar sobre o presente continuo de novo? Eu, às vezes, fiz as leituras sem roupas, porque eu não estava falando com um ser humano. Oh, uau. Sim. Não há pessoa. Estou falando com um... Eu preciso ter uma reação. Caralho! Que... E você pensou que eu estava fazendo uma aula com uma pessoa real? Sim. Eu comecei a pegar uma... Caralho! Ela achou que estava... Olha só. Que dele é. Conversou pra cacete, mano. Manchete! Nossa. Depois eu falo. Então, em alguns dias, eu mudei para o português monolingual. E nós fizemos roleplay conversacional sobre tópicos de vida real. Eu... pretendo estar pedindo café em um café brasileiro. Olá, como você está? Olá, estou bem. Obrigada. E você? Como posso ajudar? Ah, eu estou bem também. Eu estou bem também. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de um... Chicara de café? Claro. Gostaria também... Um chicara de café? Engraçadinho. 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 Talvez um pão de queijo ou um bolo de fubá? Ah, pão de queijo. Minha... Pão... Que... Ah, meu. Ele cometeu... Ele cometeu o erro. Não, não. Não fale que você é de Campinas para um gringo. Não! Não! Minha favorita. Vocês têm pão de queijo? Sim. Temos pão de queijo. Gostaria de um ou mais? Eu gostaria de... De... De um. Obrigado. Não fale para os gringos que você é de Campinas. Não! Não, Hank! Não. Não. Mas... Mas... Minha café... Posso... Tener leite? Ter leite. Pensa um pouquinho aí. Você deveria dizer... Meu café pode ter leite? Claro. Posso fazer um café com leite para você. Tem planos para o resto do dia? Sim. Ela está conversando com mim como uma barista legal e casual. Fazendo esse cenário extra... Extra... Realistic. Então, vamos ver o que os brasileiros pensam do meu português de AI. Mas, primeiro, se você gostaria de conhecer o Teacher AI por si mesmo, você pode ir ao YourTeacher.ai.com para aprender uma língua com um clone de mim. Ei, Xaoma, como você está hoje? Estou bem. Obrigado. E você? Como está se sentindo hoje? Isso é tão estranho. Nós ainda estamos em beta e haverá boas. Mas, em geral, estou muito orgulhoso de onde as equipes de negócios e ativistas construíram. Nós programamos esse produto de novo e não há nada mais. Agora, voltamos ao vídeo. Oi, olá. Como você está? Um, olá, olá. Uh, tudo bem. Você tem pau de quê? Você tem pau de quê? Que isso aqui? Diabo de Cafeteria Brasileira. Isso é nos Estados Unidos, né, pô? Não, isso aqui é nos Estados Unidos. E, 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 e... Pô, né, porque... Pô, amor de Deus, né? Oi, olá. Como você está? Um, olá, olá. Uh, ok. Você tem pau de quê? Tem. Tem, ok. Três por um é noventa e dois. Três por um. Uh... Ué, três... Três por um... Três por dois dólares. Três por dois dólares. Três por dois dólares. Ok. Uh... Eu só quero um... Um? Um? Um pau de queijo. Não posso vender tudo. Ok, ok, ok. Três, três, três. 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 Uh... Para viagem. Para... Ok. Tu vai querer café? Sim. Café... Café Brasileiro. Sorry. Eu estou falando português, mas... Mas... Eu estou... Eu estou... Estou... Aprendendo... Aprendendo português. Oh! Olha lá! Que engraçado. Bonitinho. Só... Falo... Um pouco. Eu estou praticando. Você fala inglês? Inglês também, sim. Mas eu estou tentando falar português. Você fala espanhol? Uh... Sim, um pouco também. Também? Sim, sim, sim. Mas... Oh! Coffee, small, large. Coffee, tree hearts. Coffee. Small. Small, yeah. Forte. Sugar. Yeah. Cadê o português, filho? Mouro para o inglês. One. One. Você tem café Brasileiro. Café Brasileira. Café Forte. Café Brasileiro, Café Forte. Yeah. Café com leite. Leite é açúcar. Ok. Obrigado. Obrigado. Fala muito bem em português. Estou tentando, estou tentando. Isso é minha? Pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Oh, aqui. Esse pão de queijo não está muito brasileiro não, hein? Wow. Obrigado. Oh, isso é muito bom. Eu ouvi falar, eu ouvi que o pão de queijo é bom. Está bom. Está bom. Ah, sim, sim. Está, eu gosto. Eu gosto. Ok. Obrigado. Café é bom também. Fofinho, fofinho. Fofinho, fofinho. Fofinho, fofinho. Não sei se o pão de queijo seria mais um sanduíche. Mas é meio que uma bolsa de queijo. But, é muito bom. Olá. Isso é comida brasileira? Eu nunca comi o que é bom. O que é bom? O que é bom? Eu nunca comi antes. Nunca comi antes. Nunca comi. Nunca comi. Nada, nada. Eu estou... Pau de queijo. É café brasileiro. Essa mina é brasileira, né? Essa mina é brasileira mesmo. Eu estou aprendendo português. Que lindo. Ela mandou um que lindo. Ela mandou um que lindo. Fopinha, fofinha. Que lindo. Estou agora aprendendo português. Que lindo. Que lindo. Você tem peixe? Peixe. Tem, é esse peixe. Peixe. Ok. É picante? Não, não tem nada picante. Se essa menina aí manda pra ele um... O que ela falaria que quebraria o inglês dele? Tá ligado? Tem uma frase. Se ela mandou... Se ela mandar um... Ai, a... A porta hoje dormiu... Dormiu aberta. Acabou-se. Destruiu o inglês do cara. O português. Acabou, pô. Acabou. Na hora que ela... Se ela mandar essa frase, ele desmaia. Se a porta hoje dormiu aberta. Acabou-se, pô. Se ela mandar um não, vírgula, sim. Ele desmaia na frente dela. Picante. Se você quiser... Pimenta, a gente tem... É picante. Ah, ok. Entendo, entendo. Essa câmera aí é muito estranha nesse ângulo da câmera. Vou falar tudo assim pra você absorver melhor. Você quer aprender o português? Sim, sim, sim. O que é caldo de macotão? É... Você quer experimentar? Com bebidos? Bebidos é como é que dá? Bebidos, bebidos. Você quer falar que Guaraná é bom? Guaraná. O que você tem? É bom. Guaraná. Tem esse. É o melhor. Oh, Guaraná. Oh, Guaraná. É a Antártica. Mas a nossa chama a gente de novo. Eu hoje ouvi isso. Hoje falar que isso. É melhor, né? Esse é o melhor. Sim, sim, sim. Oh, é legal. Ok, vamos, vamos. Ok. Pode sentar? Sentar, sentar. Ok. Agora, agora, agora pagou? Não. Ou não? Não. Se ela mandar um tá em casa pra ele, ele quebra também. Acabou. O que é que esse bebê? Guaraná, Antártica. Eu, de repente, a AI me disse isso. Eu não sei como ela sabia, mas... Mas eu pedi, tipo, quais bebê já são populares no Brasil? E ele disse, tipo, Guaraná, Antártica, o que é a top da lista? E agora, é tão engraçado vir aqui no café brasileiro e ver. Essa, ó, essa faca é importada, porque essa faca é brasileira, viu? Essa faca é muito brasileira. Tá? Essa faca é brasileira. Vixi. Ela veio direto do Brasil. E é delícia. Isso é maravilhoso. Hum. Que loucura, que é teu. É bom? Bom, bom, bom. Super bom. Muito bom. É, quanto curta isso? Isso é muito, muito bom. Muito bom também, Guaraná. Outro dia, outro dia veio o filho do Superman. Filho. Filho do Superman. Sabe aquela série da Superman Lois? Por quê? Eu não sei. Ela gosta de experimentar comidas novas. Guaraná do Iis. Eu também. Que papo maluco, né? Esse que eles tiveram agora, que não foi o menor sentido, né? Eu não lembrei nada. É. Como você diz em português? Recito? Recito. Recito. É o cuponzinho, a nota fiscal. Ok. Recito. Música boa, essas aí. Eu sou um youtuber com línguas. Eu aprendo, 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 aprendo muitos, muitos idiomas agora, agora português. Eu quero aprender o inglês. Muito, muito foda brasileiro, né, cara? Não tem jeito, velho. A mulher abriu um sorriso pra mandar um... Eu quero aprender esse tal do inglês que tanto falam aí, né? Eu quero aprender o inglês. Eu quero aprender o inglês. Hã? Me pode ensinar português? E eu... Eu ensino inglês. Ok, vamos. Fechar. Fechar, fechar. Inglês, inglês não é difícil, difícil. Fechou. 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 Fofinho, fofinho. Como eu, 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 eu diz aqui, você diz. Agora ele se empiou. Nossa, falou nada com nada. Tadinho, né? Eu... Tadinho. Falou nada, falou nada com nada. Isso aí, nada, mesma coisa, né? Eu diz aqui, você diz aqui. Fechou. Hã? Hein? Aí, 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 falhou. Ok, obrigado, obrigado. Falou nada, né? Tadinho. Fechou. Brasilian pizza? Eu não sabia que isso era uma coisa. Olá. Olá. Ah, eu quero pizza brasileira. Olá, eu quero pizza brasileira. Que frase estranha de se dizer, né? E essa pizzaria aí é a coisa menos brasileira possível, exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Essa frase foi a IAC que montou, pô. Por isso quero provar. Uma, uma, uma slice para... Uma slice. Uma slice. E vamos fazer uma bem brasileira pra você. Oh, aí, aí eu senti confiança. Senti confiança. Se não tem um cearense, uma baiana, de repente, uma portuguesa, né? Que é uma pizza brasileira. Em Portugal não tem a pizza portuguesa nem a pau, pô. Né? Isso que é foda. O cara mandou o quê? O cara mandou o quê? Ó, tu vai ter que escolher uma dessa daqui, viu, chefe? O cara falou isso aí e desmontou o português do gringo, pô. Essa é a melhor, viu, chefe? Eu acho que... Obrigado. É a pizza popular no Brasil? A pizza é muito popular no Brasil, especialmente em São Paulo. Achei nada a ver. Como assim, especialmente em São Paulo? O Brasil inteiro come porra da pizza, véi. Cara, é foda, né? Como assim, especialmente em São Paulo? Foi o menor sentido isso aí, pô. Pelo amor de Deus, só come pizza em São Paulo. Ah! Ai, meu Deus do céu. Oh, sim. Tentando a pizza brasileira por primeira vez. Ah, ok. Pela primeira vez. Eu sou, eu sou mutuber. O quê? Youtuber. Oh, youtuber. É, youtuber. Sim, sim. Quero provar. Pizza brasileira. Pô, boa. Oh, parece tá bonita. Bonita, né? Bonita. Ok. Você tem guaraná? Sim, pizza. Ok, guaraná. Minha bebida favorita. Oh, sim? Sim. Olha só as coisas que eu posso dizer. Ele tá muito feliz sabendo português, né, cara? Não tem jeito. Não tem jeito. De nada. Onde você aprendeu português? Oh, com IA. Com IA. Com IA. Ai, ai. Agora eu tô aprendendo com uma pessoa inteligente artificial. Sim, 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 sim. Mas... O velho só falou... Ah! Um forte abraço então, viu? Deu 25 dólares, tá? Mas só... Só um pouco agora. Só um pouco? Sim. Não, não. Me gosta. Para um americano, ele já fala bem. Fala muito português. Muito obrigado. Isso é pastês de nata ou não? Oh, empadinha. Hum, ai, ai. Não, não. Isso é diferente. Empada? Isso é empada? Empada. Empada? É. Ok. É um mineiro. É um mineiro. Esse cara é mineiro. Não tem como. Esse cara é mineiro. Eu nunca estive no Brasil, mas... Já viu o balanço da linguagem? Eu posso experimentar comidas novas, comidas brasileiras. Fofinho demais. Não tem jeito. É delicioso? Não, isso é salgado. Salgado. É. Salgado? O que é salgado? Com sal, não é dulce. Sal. Não é dulce. Oh, não é sobremesa. Não, não é sobremesa. Oh, ok. Você tem alguma recomendação? Hum, minha... Eu gosto de sobremesa e... É esse. Empada. É delicioso? Não, é salgado. Bem, esse? É best. É muito bom. Muito boa. Ok. Como você diz... Beautiful. Uau. Boa. Hã? É boa. Boa, boa, boa. Muito, muito boa, sim. Você tem café? Café em Brasileira também? É. Ok. Ei. GMA1? Colômbiano. Colômbiano? Colômbiano. Oh, ainda melhor. Estou brincando. Cara, eu não entendi, não entendi a piada. Calma aí, como é que é? Café em Brasileira também? É. Ok. Podia me um? Colômbiano. Colômbiano? Colômbiano. Oh, ainda melhor. Estou brincando. Um café para mim. Sem leite, sem leite, sem leite. Com açúcar, pode. Desculpa, minha portuguesa, meio portuguesa, não é bom. 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 Mas isso é... É bom, uai. Hoje eu tomei muito café. Obrigado. É o que eu vou dar para você. O que? Não. Você está seguro, cara? Obrigado. Eu realmente aprecio. É verdade. Sim. E agora é hora de ver com o co-founder do Teacher AI, Lucas, que pensa de mim e meu irmão é português. Olá, Lucas. Como está? E aí, beleza? Ei. Tudo bem. E você? Tudo bem. Tudo bem. É o seu filho? Todos os dias estou... Meu filho. Meu filho. Aham. Meu filho. Ele... Aham. Ele é meu filho. Sim. Quantos anos ele tem? Ah, ele tem... Ele tem dois anos. Dois anos. Dois anos. Ele é nome. Ele é nome. É Ilan. Uhum. Essa... Essa moda do green screen na webcam é meio loucura, né? O caba faz com o caba estar num puta apartamento tão foda aí, ó. Ilan. Ilan. Olá. O Ilan fala português também? Ah, Ilan não fala português. Só... Só inglês e chinês. Bonitinho, bonitinho. Fofinho, 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 tá? Right? Super seguro, super seguro. Com o Ian. Sim. E... Você vai ensinar português para ele? Ou o seu AI clonicismo? Oh, não. Não, não, não. Ele gosta de aprender português? Olá. Sim, bom. Com... 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 Com meio. Com mihi. Com mihi... Todos os dias em... Todo dia. Em... Teacher AI. E quando que você começou a aprender com Teacher AI? Por três... Por três semanas. Não. Por onze... Por onze dias? Por onze dias em Teacher AI. Onze dias. Onze dias em Teacher AI. Mas... Mas... Incrível. Para mim é incrível pensar que... Um ano atrás eu tive essa ideia do Teacher AI. E não só temos agora um aplicativo onde as pessoas podem aprender línguas. Como eu posso agora ver realmente uma pessoa real... Que doideira, né? A minha própria língua usando o aplicativo. Uau! Agora eu estou aprendendo português com... Com mihi. Com mi... Com meio... Com meus... Meio... Você acha que isso é engraçado? Você acha que isso é engraçado? Você acha que isso é engraçado? Se... Se... Se você... Se você sei espanhol. Porque é muito semelhante... É muito semelhante a espanhol. É verdade, mas por exemplo... Tem muitos brasileiros... Que ao ouvir espanhol não entendem. E também tem muitos estrangeiros que... Eu não entendo absolutamente nada, pô. Não entendo absolutamente nada de espanhol. Bom vídeo. Foi bom vídeo. Foi interessante. Foi interessante ver o... Ver o aprendizado aí do nosso amigo gringo aí aprendendo, né? Brasil momento. Foi interessante. Foi um bom vídeo. Bom vídeo. Bom vídeo. Bom vídeo. Gostei. Gostei. Bom... Vamos para o próximo. E temos aqui na lista... Temos...